O Dribble, ainda o Dudu colocou na frente, bateu pro gol, golaço! GOOOOOOOL! Do Pato! Passe errado, tentava ler o Rick. Bora, tocada pra trás e a pancada pro gol, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! William! Pra empatar um jogo desse também tem que ser só vale na gaveta pra você de novo no replay. Jogada de calcanhar ali do neguinho. E o William que acompanhava bem a jogada, manda na gaveta! G dominou, passou, Sinoê, bola muito forte, evitou a saída ali no lance, ajeitou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! Gool! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! No Pato! Sinolê! Experiência, calma, tranquilidade! Não deixou um jogador adversário no chão, deixou dois! Primeiro o Grilo. Depois o Chape escorregou. E mais de pé direito entre as pernas do João Paulo. A se abertura na ponta direita. Revolução. O Willian. Bom passe. Bola troca de passes. Golaço. Gol. Gol do Atlântico. Chape. Abertura aqui na ponta esquerda com o Chape. Deu mole. Veio o chute para o gol. Gol. Gol do Pato. Gedi. Numa saída errada de bola do Atlântico. O passe ali. Errado para você de novo no replay. Bola tocada atrás. O Grilo encontrou aqui o PL. O PL deu mole. E aí veio o Gedi. De primeiro. Uma bomba sem chances para o João Paulo.